Todo mundo acompanhando a gente, vamos lá! Tchau! 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 Tem que dar corda de novo, mas eu não preciso dar corda hoje! Tá acabando a corda! Silvio! Dá a corda nele, mano! Tchau! Precisa dar corda, né? É uma licencinha. Ele não quer que dá corda, vai sem corda. Dá uma chapalhada, né? E aí E aí E aí E aí